Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Alex, e mais uma vez na área para gravar mais um vídeo para o canal Pobre Milionário. Então pessoal, hoje a gente vai mostrar mais uma vez o desenvolvimento dos nossos pintos de granja, os pintos de 45 dias, que hoje estão completando 10 dias. Que eu alimento eles, está completando 9 dias, que eles chegaram faz 10 dias. Porque no primeiro dia que eles chegaram, eu atrasei um pouquinho a alimentação, porque eu estava fazendo viver e tal, aquelas coisas todas. Então praticamente eles só beberam água no primeiro dia. Então a alimentação praticamente foi do segundo dia em diante de vida deles. Então, mas contudo, do nascimento até hoje, eles estão completando hoje 10 dias de vida. Eu peguei 10 pintinhos para ver o desenvolvimento, estou fazendo um projeto, estou caminhando devagarzinho. Dando certo, a gente vai investir aqui na área de frango para corte de galeta, tá pessoal? O frango de 28 a 30 dias, dependendo, às vezes chega até antes, tá? 1,100 kg, 1,200 kg, é o peso que a gente vai estar batendo para a venda de galeta. Então, fica ligadinho conosco, bora ser pobre milionário. Clica no sininho para que toda vez que a gente botar vídeo novo aqui, você poder ser notificado. Eu fico pesquisando, pessoal, direto, direto no YouTube, um canal que dê mais dicas sobre o frango de corte. E eu vejo aí uns canais que os vídeos foram de 3, 4, 5, 20 anos atrás, porque a turma fala muito em frango de capoeira, frango de capoeira. Então, eu vou começar uma série de vídeos de produção de frango de corte aqui, para que você fique atualizado. Questão de preço de ração, a quanto eu compro, se dá para ter lucro num galeto, se dá para ter lucro com 45 dias. Eu vou dar várias dicas para você aqui, para a gente crescer junto, porque afinal de contas, o objetivo é crescer. Porque se não for para crescer, pessoal, é melhor a gente nem fazer mais nada. Mas o objetivo é crescimento por meio da agricultura familiar, tá certo? Então, bora para o vídeo, quer dizer, a gente já está no vídeo, né? Bora rodar a vinheta, porque logo após a vinheta, eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos nossos pintos de 10 dias. 10 dias, tá certo? Então, roda a vinheta. Olá, pessoal. Passaram a noite se alimentando, né? Deixa eu entrar aqui no viveiro. Passaram a noite se alimentando, então... A lâmpada ainda está acesa, aqui a noite toda acesa, tá? Lembrando, tá, pessoal, para quem quer frango de corte, tá? Esse espinto de 45 dias é se alimentando dia e noite. Aí tem gente que diz, aplica hormônio. Pessoal, esquece isso. Não existe hormônio, aplicação de hormônio nessas aves. Isso é mitologia. Não existe. Alex, por que eles crescem tão rápido? Isso aqui é resultado de mais de 60 anos, perdão, 60 não. Mais de 40 anos de pesquisa e cruzamentos entre raças, até eles conseguirem chegar nessa raça de desenvolvimento de 45 dias. Mas não foi do dia para a noite que eles conseguiram desenvolver essa raça, tá? Não foi... Por exemplo, o índio gigante. Sempre existiu o índio gigante? Claro que não, pessoal. O índio gigante foi uma raça desenvolvida pelos homens, tá? Os pesquisadores que foram fazendo cruzamentos e cruzamentos e cruzamentos. E a gente já teve ave aí de quase 1,20m de altura. Se tiver mais do que isso, por favor, pessoal, botem aí na descrição, que eu não sei, tá? Talvez tenha aí entre os famosos, galo de 1,20m, enfim. Só que você já imaginou você ter um galo de 1,20m? Nunca existiu isso, cara. Aí os cruzamentos foram desenvolvendo, desenvolvendo até chegar no índio gigante que a gente tem hoje. A mesma coisa é a roça. Essa aqui é a raça roça. Tem outras raças também de cópia, tá? Essa que eu tô criando aqui é a roça, tá? É um pinto de 45 dias. Pra abater ele pro galeto, chega 28 a 30 dias. Eu tô fazendo o teste, mas eu tô falando já com a experiência de outros criadores. 28 a 30 dias já tá bom pra abater pra galeto. Tem gente que consegue abater antes. Por quê? Qual o peso ideal, pessoal, pra abater pra galeto? É... tem gente que abate com 900 gramas, Mas a maioria que você encontra no mercado é um quilo, um quilo e cem, um quilo e duzentas. A nossa meta aqui é abater entre um quilo e cem e um quilo e duzentos. Quando ele estiver pesando um quilo e duzentos e quenta, um quilo e duzentos e quenta, a gente já tá abatendo. Pra depois de abatido, ele chegar em um duzentos fechado. Entendeu? Tá aqui, ó, o nosso pintinho. Por enquanto só temos dez. Estamos fazendo o teste. Tá chegando outra remessa. É um viveiro que a gente vai fazer aqui do lado, tá? Onde tá esses entulis. Isso aqui tudo vai virar viveiros. Em nome de Jesus. É... Tá chegando um lote mais de vinte e quatro. É vinte e quatro, é vinte e cinco. Não lembro. Acho que é vinte e cinco. Tá chegando outro lote pra gente, tá? Esses aqui estão completando dez dias hoje. Tá certo, pessoal? Esses são os nossos pintos de corte de dez dias. E como eu disse, é... Toda vez que a gente vai pesquisar sobre frango de corte, quando não é escasso, é... O conteúdo que tem no YouTube, o que tem é do agronegócio. O agronegócio, né? Aquelas grandes... É... Aqueles grandes galpão... Galpões... Com dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta mil aves. Aí você diz assim, eu nunca vou chegar ali. Né? Quantos de nós não já olhou pra aquele galpão e disse... Cara, eu nunca vou ter condições de produzir uma quantidade de aves desse e tal? Tá? Então, eu tô ensinando pra você... Do começo. Você que não tem dinheiro, você que é um objetivo, quer um dia ser produtor rural na área de avicultura industrial, tá? Eu tô mostrando o início pra você, por onde você pode começar. E quem sabe, eu nem sei se eu chego num galpão daquele, mas quem sabe, isso aqui não é o início de uma produção de ave em larga escala. Não é verdade? Então, vem conosco, pessoal. Bora ser pobre milionário. Se inscreve no canal. Eu tô mostrando sempre o desenvolvimento. Graças a papai do céu. Que Deus... Deus é maravilhoso, pessoal. Pode ser que eu perca tudo aqui, tá? Não consiga abater nenhum no período de abate. Pode ser. Porém, eu... Até agora, dos 10, eu não tive nenhuma perca, tá certo? Nenhuma perca. Tá aqui, bonitinho, se desenvolvendo. Eu tava dando Vita Gold pra eles. Durante 3 dias eu dei Vita Gold. Daqui a mais uma semana eu dou outra dose de Vita Gold. Água limpinha, tá? Água mineral. Não é que eu compro, pessoal. É que a gente tem uma fonte de água mineral aqui. Então, a gente já baratia na qualidade da água também. Tá certo? Sim, tinha um pessoal perguntando pra mim. Alex, é quantos bebedouros e quantos comedouros por ave? Cada bebedouro comporta 40 aves, tá? 40, cada bebedouro. E cada comedouro também. Comedouro, bebedouro, 40 aves. Comedouro, 40 aves. Então, como eu só tenho 10, é um comedouro e um bebedouro é o suficiente, tá? Alex, quantas vezes eu troco água no dia? Eu troco a água dos pintos. Como eu não tenho um bebedouro automático, quando você tem um bebedouro automático é só encher a caixa d'água. No meu caso, eu não tenho um bebedouro automático. Então, o que é que eu faço? Troca de água duas vezes no dia, tá? Lavar, bem lavar, higienizar o bebedouro. Vocês estão vendo esses pontinhos pretos aqui? Mas não é por dentro da água, não. Isso aqui é por fora, tá? Dentro tá muito bem higienizado, muito bem. Pode ver a água ali, ó. Limpinha, 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 tá certo? E tá aí, pessoal, o desenvolvimento dos nossos pintos. Feliz. Porque eu tô aprendendo, pessoal. Isso aqui é a minha escola. Isso aqui é a minha escola, tá certo? E se um dia eu realmente conseguir crescer nesse mundo, aí eu vou ter que comprar outras terras pra construção de galpão. Essas coisas. Porque aqui não tem condições de eu construir aqueles galpões pra 50 mil aves, 20 mil aves, que é o meu sonho, pessoal. Dentro do agronegócio. Eu sempre quis ter um galpão daquele de agricultura, só que eu ficava olhando, meu Deus, como é distante, cara. Produzir esses pintos. Só os poderosos, só os donos de terra que conseguem. E aí eu já tô caminhando pra conseguir chegar no galpão daquele e conseguir produzir uma única tirada aí. Tirar 10 mil, 15 mil, 20 mil aves, tá? Bora-se embora? Bora viver da agricultura, seja industrial, seja qual for. Bora-se embora? Bora batalhar? Bora viver no campo, certo? Fica conosco, pessoal. E uma coisa que eu sempre digo, o amanhã começa hoje. Se é amanhã que você quer ter sucesso na vida, é hoje que você tem que começar a batalhar. Eu tô com 10 pintos aqui, tá? Estão com 10 dias. Terça-feira tá chegando pra gente mais 25. Esse é o meu começo, eu não sei qual foi o seu. Essa é a minha história. E um dia se eu chegar a ter um galpão com 20 mil aves, você vai ver, Alex começou com 10. Você vai estar aqui registrado. Essa é a parte boa do YouTube, né? Que a gente pode registrar a nossa história de crescimento, do nosso passo a passo. E eu tenho fé em Deus que em breve eu vou conseguir comprar umas terras pra construção de uns galpões industriais. E aí o céu vai ser o limite. Por enquanto eu não posso. Mas tô aqui mostrando pra você o meu início. Esse é literalmente meu início. Tá? Fica conosco e até a próxima. Um abraço, pessoal.